Se um pedestre for atropelado a 60 km por hora, zero chance dele sobreviver. Estou falando de um pedestre grandão. A 50 km por hora tem menos de 15%, entre 14% e 15% de chances de sobreviver. Entre 50 e 40, que é a diferença para você aumentar a velocidade média para 40, se você pegar de 50 e baixar para 40, que é um tabu na cabeça da sociedade, uma pessoa atropelada a 40% tem 65% de chances de sobreviver. Então, se você tiver um ambiente em que as pessoas consigam de fato rodar 40 por hora e não ficar 50 e para, 50 e para, 50 e para, você aumenta a segurança viária como um todo, você desestressa, você gasta menos gasolina, você gasta menos pneu, você gasta menos óleo, você produz menos poluição, você melhora para todo mundo. Inclusive, em especial, para o pedestre.